Ai, Léo, eu amo a Gravidade Zero! É, Bela, eu tomei, mas já tá chegando ao fim! Verdade, mas olha que lindo que tá o mundo lá! Pista Zero é com certeza o meu minigame favorito! E a Crazy Run também ficou muito legal! Verdade, Léo, eu amo a Crazy Run! Ai, Léo, para comer uma pizza! Para que eu tô... Ó, Bela! Ali é uma pessoa! Cadê o Léo? Que, Caspigão? Por que você tá chorando? Ai, Perimara, eu tô muito cansada! Por que, Caspigão? Cansada de quê? Eu fico desbilhotando o universo sempre pra trazer novidades para você! É muito legal fazer isso! Exatamente! Você traz muitas novidades pra gente! Por que você tá tão cansada? Eu também tô cansada! Eu tô cansada! Gossip Girl, volta aqui! Volta aqui, Gossip Girl! Mas você é nossa fofoqueira favorita! É o quê? Fofoqueira não, garota! Bebe informática! Ai meu Deus, Gossip Girl! Verdade, você é muito bem informada! Mas você não pode parar de trazer as novidades aqui pro universo! Você é maravilhosa! Mas eu estou muito cansada! Eu preciso de umas férias! Gossip Girl, tem uma ideia! Uma ideia? Eu acho que a gente pode tirar umas férias linhas e trazer uns altifins aqui pro PKXD de férias! Opa! Opa! Isso já tá ficando interessante! Fala bem! Então, meu pesquisa me trazer os tuitos relacionados a férias maravilhosos! E isso aí, Gossip Girl! Vai ser muito legal! Verdade! Vai ser muito incrível! E você vai poder tirar suas férias! Exatamente! Hum, já gostei meninas! Olha como vocês são espertas! Então, né que eu tô na escola! Ai meu Deus! Ai, foi uma boa ideia! Minha! Olha! Que que vocês acham de a gente fazer esses altfites novos para uma nova atualização? Boa! 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 Gossip Girl! Vamos lá! Boa! Eu também! Olha, mas é o seguinte! Deixa eu trocar de roupinha aqui só um pouquinho! Tá bom! Mas mesmo assim, meninas, trazendo uma atualização de férias e muitos altfites de férias, Eu vou precisar de umas férias, então bora lá pra praia que eu quero ficar lá de boa! Bora! Bora! Uhul! Piscina! Uhul! Olha o andar da gata! Uhul! Ela não anda! Ela desfila! Ela é top! Capa de revista! Chegamos! Uhul! Aí sim! Aí sim! Começa a terceira idade, já vou ficar aqui! Ai meu Deus do céu! Pera aí que eu vou pegar um coquinho né? Eu mereço! Ai eu também vou pegar! Ai eu vou pegar um bebidinho, um chazinho! Ai eu vou pegar uma água de coco aqui! A água de coco? Como é que é aquela música lá? É a... A água de coco! Não sei! Não sei! Miga! Eu vou sembrar essa boia aqui! Que boa! Porque eu preciso de umas férias! É verdade! Eu vou sembrar essa boia de droga, né? Aí sim! Aí eu acho que eu vou estourar a boia daí né Bella? Ai eu acho que sim né Laura? Ai que delícia! Ai meu Deus do céu gente! E aí Gossip Girl tá aproveitando? Tô aproveitando muito! Ai eu queria tirar uma esfera sabe com quem? Quem? Com o Thread Boy! Credo! Meu Deus do céu! Que isso? Desculpa, eu pensei alto! Meu Deus do céu Gossip Girl! Meninas então ficamos combinados assim! Vamos trazer aí muitos outfits legais! E sabe o que eu descobri? Vem lá vendo o Admin trabalhar! O que? Ele tá trabalhando na nova Crazy Room! Ela vai sair do robozão! Não! Sim meninas! E a Glitch e o Flickr saíram do universo! O que será que eles estão atrasando? Ixi Maria! Dois passos! Tá aprontando alguma coisa no espaço! Verdade! O cometa! Ai Bella! Aquele cometa que a gente viu muito louco! Ainda tá no céu! Olha isso Bella! Ainda tá no céu! Aquele cometa Bella! Cadê? Cadê? Ali ó! Olha pro céu! Tomara que eles não estraguem as nossas férias né? Porque eu preciso dessas férias! Então meninas! Eu vou ficando por aqui! Cês tem muito trabalho pra fazer! E eu vou dar um mergulho e ficar curtindo essas férias! Tchau! Tchau Spingal! Good bye! Aaaaah! Meu Deus! Tchau Spingal! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ixi gente! Meu Deus